Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui iniciando uma nova unidade, a unidade 6, e a gente vai continuar falando sobre a literatura, tanto a literatura portuguesa quanto a literatura brasileira. E uma das escolas literárias, nas duas escolas, na verdade, que nós vamos estudar, as escolas literárias, vai ser o humanismo e o classicismo. O humanismo, ele ocorre, ele acontece depois do trovadorismo, que foi o que a gente estudou na unidade anterior. Então, a gente vai dar início ao humanismo, e aí também a gente vai conseguir aprender, passar pelo classicismo também. E aí a gente tem um objetivo, que é esse objetivo geral ao final dessa unidade, é identificar as principais características e autores do humanismo e do classicismo. Então, vamos lá? O humanismo, olha só. Lá, quando a gente estudou o trovadorismo, a gente viu que eram poesias que eram cantadas, as chamadas cantigas. Lembrando que tinha as cantigas de amor, de amigo, de maldizer e de escarne. Já no humanismo, a poesia deixou de ser acompanhada pela música, e ficou mais elaborada e mais culta. A gente fala que é a poesia palaciana, que relembra a questão dos palácios, que a formalidade poderia habitar ali, naquele lugar. O humanismo também é o período da história da literatura portuguesa, situada entre a Idade Média e a Idade Moderna, ou seja, o Renascimento. Então, vamos tentar entender assim. A gente tem aqui o trovadorismo, que acontecia ali na Idade Média, a gente chama muito a Idade das Trevas, quando a Igreja Católica dominava a sociedade. E aqui a gente tem o classicismo, que é o Renascimento, a Idade Moderna. E aí, no meio, vamos supor que aqui é o trovadorismo, aqui o Renascimento, aqui no meio surgiria o humanismo. Então, a gente pode pensar que seria uma transição. A gente parava de pensar tanto nessas questões da Idade Média e estava na transição para o Renascimento. O tipo de textos escritos no humanismo? Era as poesias palacianas. Ela é caracterizada por redondilhas, maior e menor, ambiguidades, aliterações, assonâncias e figuras de linguagem. Ou seja, a gente via nessas poesias da época do humanismo que tinha muita figura de linguagem. Que a figura de linguagem ela é usada mais para que a gente dê um tom mais no sentido figurativo para os textos, para as frases. E aí, a visão da mulher continua sendo idealizada, porém existe mais sensualidade e intimidade. Ou seja, como no trovadorismo a gente tinha a questão da Igreja Católica, a gente tinha o teocentrismo, que era Deus, era o centro, a Igreja ela sempre comandava ali a sociedade. E aí, a gente tinha mais uma, ficava mais retraído, as pessoas que escrevem aquelas cantigas elas ficavam mais retraídas. E aí, quando começou o humanismo, a gente tinha assim uma liberdade a mais. E os sentimentos do eu lírico são mais aprofundados. Ou seja, a pessoa que está contando, falando aquela poesia, declamando, e ou escreveu aquela poesia, ele tem um sentimento mais aprofundado. E aí, nós vamos ter aí um um rapaz, né, que ele escrevia muitas crônicas, né, na época da do humanismo. Vamos pensar assim, que poesia é aquele texto que é em versos, né, e prosa é aquele texto corrido, tá bom? Por exemplo, uma literatura, vamos supor, é Harry Potter. Harry Potter em prosa, né, que ele é um texto corrido. Mas se a gente pegar, por exemplo, um livro do Vinícius de Moraes, né, as poesias dele, então é um texto poético, né, então a prosa, vamos sempre lembrar que é um texto corrido. Nessas crônicas do Fernão Lopes, que era um dos principais autores, né, do humanismo, relatava os acontecimentos históricos de Portugal, né, então ele exaltava muito a, essa questão do, da historicidade, né, dentro do, de Portugal. Fernão Lopes soube conciliar os fatos históricos às técnicas de narração com qualidade literária. As principais obras dele foi Crônica del Rei, Dom Pedro, Crônicas del Rei, Dom Fernando, e Crônicas del Rei, Dom João I. O Gil Vicente também é um, é um nome, né, muito importante no humanismo. E aí o Gil Vicente, ele é o início do teatro, né, ele dá essa, esse start, né, no teatro. E aí é um teatro rústico e primitivo que critica o homem e seus costumes com o propósito de reformá-los, né. A gente falava muito que era um teatro moralizante e reformador. E uma das, as três principais obras, né, esses três principais, é, como eu posso dizer que esses teatros, né, eles encenavam o Alto da Barca do Inferno, o Alto de Lusitânia e a Farsa de Inês Pereira. Então, quando a gente vai estudar essas questões, até mesmo as obras do Paz, às vezes o conteúdo, a gente sempre lembra dessa questão do Alto da Barca do Inferno, né. Os Altos são peças teatrais que abordam principalmente a temática religiosa. Já as Farsas são peças de caráter cômico, né. Então, as peças teatrais que são chamadas os Altos, né, eles vão falar sobre a questão da religiosidade, né, sempre o santo e o profano. E as Farsas, né, tem mais a questão da... ele é cômico, né, é uma comédia. E elas são mais curtinhas e também são baseadas ali no cotidiano, né, no dia a dia. Portanto, de modo geral, podemos destacar três aspectos no humanismo. O Gil Vicente, né, com teatro moralizante que critica a sociedade. A poesia palaciana, né, que é mais sensual, elaborada do que as cantigas do trovadorismo. E Fernão Lopes, né, que eram as crônicas históricas com qualidade literária. Terminando, né, o humanismo. Lembrando que, gente, quando a gente fala sobre terminar uma escola literária, a gente não tem que pensar assim, ah, hoje o dia acabou e acabou o humanismo e amanhã a gente vai acordar e a gente acorda no classismo. Não. O que marca, né, essas mudanças, essas trocas das escolas literárias é sempre... são obras, né? Acontece algum fato histórico ou alguém escreve uma obra legal e aí ele sempre fala, não, então a partir de agora a gente vai estudar o classismo, né, a gente vai dar início ao modernismo dentre outras escolas literárias. Beleza? Então, se o humanismo, né, aquela transição, né, do trovadorismo, que era a Idade Média, para o Renascimento, né, então o humanismo está ali no meio. Quando o humanismo acaba, a gente vai começar com o classicismo, né, que é a arte da literatura renascentista. A gente fala que o classicismo, ele traz, né, o antropocentismo, antropocentrismo de volta, né, que é o homem como centro de tudo. E ele aconteceu entre o século XV e o século XVI. O Renascimento surgido na Itália no século XV espalhou-se por toda a Europa já no século seguinte. Isso aconteceu em virtude da rapidez da divulgação cultural a partir da invenção da imprensa. O trabalho de recuperação e tradução dos textos antigos desenvolvido pelos humanistas contribuiu para a substituição gradativa do ensino religioso pelo ensino laico nas universidades. Gente, quando fala sobre início laico, né, um país laico é quando ele não tem uma religião principal, né, e aí nessa época a religião católica ela tinha um poder muito grande na sociedade, né, e aí eles pegaram e começaram nessa transição para que não tivesse tanto o ensino religioso, mas que viesse o ensino laico, né, para que a religião não ficasse influenciando, né, até na questão do ensino. As descobertas científicas recentes voltaram a privilegiar o racionalismo, né, então a gente sempre lembra razão tem tudo a ver com o homem, né, com o ser humano. Então por isso que essa questão, essa característica, né, da racionalidade foi muito forte nesse classicismo. Bom, em Portugal, né, o quentismo, que a gente chama de classicismo, teve início em 1527, quando do retorno do poeta Ságio Miranda de Itália, onde viveram vários anos para os estudos. Na bagagem, trazia novas técnicas versificatórias, o doce sutil novo, né. Juntamente com os decacílabos, né, que eram o estilo de escrevivesto, passaram a ser cultivadas novas formas fixas de poesias. Eu lembro que quando eu trabalhei o trovadorismo com vocês, eu tinha falado que cada escola literária, ela escreve de um jeito, né, escreve sobre algum tema. E também eles têm uma forma, né, até mesmo estrutural para escrever essas poesias ou até mesmo essas prosas, mas principalmente essa questão da poesia. Quando a gente fala sobre classicismo, a gente vai ter algumas características principais, algumas características que vão marcar essa questão do classicismo. Por exemplo, o soneto, né, eles vão escrever muitos sonetos. O que é o soneto? Na estrutura, né, estrutura mesmo, a gente vai ter dois quartetos e terceiros, ou seja, quartetos é um conjunto de quatro versos, né, cada um vai ter os quatro versos, e terceiros vão ter os três versinhos. Com metrificação em decacílabos e rimas em esquemas rigorosos. Eles também iam escrever a Ode, né, que é uma poesia de exaltação. A Ecoglag, né, que tematiza o amor pastoril, essa questão da natureza, né. A Elegia, revelação de sentimentos tristes, né, e a epístola carta em versos. Beleza? Os acontecimentos marcantes da história portuguesa do século XVI, né, contribuíram para considerar o desenvolvimento cultural do país. A obra de Gil Vicente já era exemplo disso, mas ao longo do século a tendência se assinou ainda mais. Algumas dessas, alguns desses fatos, né, que consolidaram ainda mais essa questão da, da transição, né, do trovadorismo, humanismo, para chegar no classismo. A primeira, a estruturação de usos da língua portuguesa. A segunda, é o surgimento ou a reafirmação de autores de produção regular. João de Barros, Damião de Góes, Fernão Mendes, Pinto, né, nos estudos históricos. O Sá de Miranda, Antônio Ferreira e Luiz de Camões no terreno da literatura. Lembrando que, gente, cada escola literária, ela não vai, a estrutura dela, né, os temas que eles estão trabalhando, não vai ficar apenas na literatura, né, nos textos, na poesia, nas prosas, não. Às vezes, a arquitetura é influenciada por aquilo, as esculturas são influenciadas, então, vamos pensar que essas escolas literárias não influenciam apenas nessa questão literária. E, em terceiro lugar, né, nós temos o incremento na literatura de autores estrangeiros, como Francisco Petraca, Dante Alighieri e Giovanni Boccaccio. Temos uma caracterização, né, do esclasticismo, exatamente a influência do modelo greco-latino, né, que a gente falou que a Grécia é o berço da civilização, né, a Grécia e Roma, né, ajudaram muito a civilização a evoluir, né. Daí se originou a atitude racionalista, que via a razão como o bem supremo a ser atingido e cultivado. Do racionalismo, advém a busca de equilíbrio entre forma e inspiração e a presença da harmonia e da clareza na obra de arte, como consequência de uma sociedade crente em si mesma, porque otimista quanto ao presente e ao futuro do homem. A expressão artística buscava a linguagem clara, simples, sem excessos, como correspondente do equilíbrio na maneira de encarar o mundo. A expressão dos sentimentos permaneceu, mas estava submetida a uma tentativa de explicação racional e de explanação lógica. Então, esse renascimento, né, esse classicismo, a gente pensa muito nessa questão do homem, né, ser o centro. Temos cinco características que eu trouxe para vocês sobre o classicismo. Um delas é o racionalismo, né, a razão predomina sobre o sentimento, ou seja, a expressão dos sentimentos era controlada pela razão. O universalismo, né, os assuntos pessoais ficaram de lado e as verdades universais passaram a ser privilegiadas. A perfeição formal, a métrica, rima, correção gramatical, tudo isso passa a ser motivo de atenção e preocupação. Presença da mitologia greco-latina, né, vamos pensar aí que os gregos, eles tinham muito essa questão mitológica. E o humanismo, o homem dessa época se liberta dos dogmas da igreja e passa a se preocupar com si próprio, valorizando a sua vida aqui na terra e cultivando a sua capacidade de produzir e conquistar, né. Mas a religiosidade, ela não desapareceu por completo, tá bom? A gente só pensa que o homem teve um destaque a mais, mas a religiosidade não desapareceu por completo. Nós temos os principais autores, né, e essas obras também. Um deles é o Luiz Vaz de Camões, né, chamado como Luiz de Camões. Ele é muito, até hoje, né, a gente vê muita dessas obras, né, quando a gente vai estudar sobre a questão de literatura, tantas outras coisas, né, a gente usa muito esse Luiz de Camões. Tem uma música do Renato Russo, ele usou muito os versos do Luiz de Camões com os versos da Bíblia Sagrada. E aí, ó, o Luiz de Camões, ele escreveu poesias, tanto líricas, quanto épicas e peças teatrais, né, porém a sua obra mais conhecida e consagrada é a hipopéia Os Lusíadas, né, considerada como uma obra-prima. Essa obra, né, Os Lusíadas, ele é dividido em dez partes, né, ou seja, em cantos, com 8.816 vestes distribuídos em 1.120 estrofes e narra a viagem de Vasco da Gama às Índias, né, enfatizando alguns momentos importantes da história de Portugal. Além do Camões, né, a gente tem Sádio Miranda, Bernardinho Ribeiro e Antônio Ferreira. O classismo terminou em 1580 com a passagem de Portugal ao domínio espanhol e também com a morte de Camões. Então, lembrando que não é um belo dia e fala assim, nossa, acabou o classismo, vamos para a próxima escola literária. Lembrando que não é assim, né, a gente sempre, lá na frente, a gente vê que tal fato histórico, né, tal experiência histórica marcou o fim de uma escola literária ou eles mudaram o estilo da escrita e a partir daquela obra que foi publicada, eles começaram com a escola literária, beleza? Nós temos também outros autores, temos Tomás Antônio Gonzaga, também que é muito famoso nessa questão do classismo, Frei Francisco de São Carlos, Cláudio Manuel da Costa, também muito, muito, muito famoso nessa questão do classismo, Silva Varenga, Caldas Barbosa, Evarisco da Veiga, Bárbara e Leodora. A gente começa a ver também a questão das mulheres, né, começarem a escrever. E aí, a epopeia era um estilo que as pessoas escreviam na época do classicismo. Ela é escrita em versos, o tema é sempre grandioso histórico e vai se referir à história de um povo. Ela é composta por proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, beleza? Quando vocês pegarem o material de vocês para estudarem, é importante que vocês façam a leitura complementar, né, que tem lá os Lusíadas de Luiz de Camões e também é importante que vocês façam as questões propostas, né? E é importante também assistir essa videoaula quantas vezes for necessárias, né, ler os slides também, ler o arquivo que vocês têm, né, é muito importante que a gente lê todo o material que a gente está, que está disponível para vocês. E aí, gente, tem assim um resumão, né, esse é como se fosse um mapa conceitual resumão sobre o classicismo. E o que que ele foi, né? Ele corresponde ao movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, ou seja, a partir do século XV na Europa. O nome do movimento que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna faz referência aos modelos clássicos, ou seja, ao greco-romano, né? As características são antiguidade clássica, antropocentrismo, né, o homem seja o centro, humanismo, universalismo, racionalismo, cientificismo, paganismo e objetividade. A função dele, né, dentro do campo da literatura, elas começaram a vigorar no século XVI, né, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de leitura renascentista. Então, se a gente lê em alguma prova, em algum texto, né, assistir algum vídeo sobre classicismo, às vezes, eles podem chamar de renascentismo, né? Esse momento esteve marcado pelo teocentrismo, cujo lema eram os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que cada vez mais adquiria fiéis. Assim, pessoas que estivessem contra ou questionassem esses dogmas eram comungados, né, além de sofrerem o aleijamento da sociedade ou, em último caso, a morte. Ou seja, quando tiveram lá na Idade Média, né, toda a... a Igreja, né, mandava bastante na sociedade. Então, então, aconteceu tudo isso, né? Essa questão de a Igreja ainda ficar de olho. Nossa, mas eles estão escrevendo sobre coisas novas. Isso aí não está certo. Então, eles corriam um certo perigo, né? Para... Sempre uma mudança de mentalidade, né, gente? A gente, às vezes, se a gente falar o que pensa, se trouxer coisas novas, a gente tem um perigo, né? Os certos perigos. Então, isso também aconteceu no classicismo. Em Portugal, né, o classicismo compreende o período literário do século XVI, que é entre 1537 e 1580. O marco inicial desse movimento, né, foi a chegada do poeta Francisco de Sá de Miranda a Portugal. No entanto, foi a partir de Luiz de Camões, um dos maiores poetas portugueses da literatura mundial, que a literatura portuguesa ganhava notoriedade. Ou seja, quando Luiz de Camões começa a escrever, né, publica suas obras, e aí começa o classicismo. Mas esse classicismo, né, o encerramento da escola literária é uma das coisas principais é quando o Luiz de Camões morre, né? Até porque ele é um grande nome, né, desse período. Beleza? Pessoal, dica que eu sempre dou pra vocês em todas as aulas. Assistam ao vídeo quantas vezes forem necessárias, né? Leiam também o material que está disponível pra vocês. Procurem também outras formas, né, pra que vocês estudem a respeito deste tema, tá bom? As escolas literárias, elas são muito ricas, né, os textos que foram escritos tanto naquelas épocas como os textos que são escritos hoje em dia. A gente consegue perceber que são, assim, tem uma cultura, né, tem a cultura impregnada dentro dessa literatura, né? Cada literatura, né, cada escola literária traz um estilo diferente. Beleza? Que vocês façam bons estudos e façam suas anotações, tirem suas dúvidas, tá bom, gente? Bons estudos pra vocês e até a próxima!